Fala meus camaradas, eu sou o Hades e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar aqui do Atomic Heart. Joguei graças a Focus que mandou o jogo pra gente. E eu quero falar, será que vale o seu tempo? Ou talvez até o seu dinheiro? Afinal de contas, o jogo está disponível no Game Pass, no Xbox e no PC. Entretanto, no Play 4 e Play 5, ele está sendo vendido a full price. Vamos comentar sobre este jogo aí, que é de veras interessante. Então antes de começar, não esqueça, deixa aquele seu like, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo. Atomic Heart é um jogo de primeira pessoa e que se passa numa cidade ali, fictícia e utópica. Essa cidade, ela é altamente tecnológica. A OSSR conseguiu chegar num nível de robótica insano, onde ali os robôs basicamente fazem tudo e qualquer coisa. E agora, está prestes a ser lançado uma nova coisa, que é o Collective 2.0. Que é basicamente uma forma das pessoas conseguirem controlar os robôs com a mente. Não preciso dizer que isso dá errado nos momentos iniciais do jogo. E algo acontece e todos os robôs simplesmente vão lá e levam todos os humanos de arrasta pra cima. Se rebelam e tudo fica um caos. Pois é, isso com certeza aconteceu porque o seu personagem fez esse L aí. Calma gente, é só um meme, pelo amor de Deus. A gente joga com um personagem conhecido como P3. Que segue ordens ali de um cara do alto escalão ali dessa cidade. Que basicamente é o líder dessa coisa de robôs. E você precisa descobrir o que está acontecendo. E ir atrás dos responsáveis do que está acontecendo. Derrotando esses robôs. Eu devo dizer, logo que eu já estou falando da história. Que o ponto mais forte desse jogo pra mim foi a história. Eu achei ela muito legal. É uma história interessante. É uma história que apresenta bons personagens. É uma história que... Assim, o comecei é um pouquinho demorado. Mas quando ela engata, você fica querendo saber o que vai acontecer. Você quer saber um pouco mais sobre alguns segredos. Alguns personagens que são misteriosos. Isso é muito interessante. E juntando que o jogo está totalmente dublado em português. Sim, vozes em português do Brasil. E isso ajuda muito. Porque é um jogo que tem bastante diálogo, de certa forma. Mas ele tem muito diálogo conforme você joga. Então está andando, explorando. Tem coisa, personagem ali. A sua luva, né? Você usa a sua luva. Inclusive, ela serve como um personagem secundário. E também no uso das suas habilidades. Você faz o upgrade baseado nessa luva. Ela está conectada ali no seu cérebro. E a luva vira e mexe. Está conversando com o protagonista. Às vezes no meio da batalha. E você lê legenda no meio de uma ação. É muito ruim. E estando dublado ajuda muito a você ouvir pontos da história. Enquanto você faz coisas no jogo. Então a história e dublagem é um ponto muito alto. E é uma dublagemzinha legal. Principalmente do protagonista. Está muito boa. Se eu não me engano, o membro dublador do Ethan. Do Resident Evil Village. Então ficou muito da hora. E é uma atenção especial. E a história, cara. É muito legal. É muito integrante. Ela dá alguns questionamentos ali. Tem umas boas reviravoltas. Só tem um ponto negativo. Que eu vou falar mais para o final aí. Relaxa que não é spoiler. A única coisa que irrita um pouquinho. É o protagonista às vezes. Que ele é muito estourado. E a luva balancê. Tipo, ele é um contraponto. A luva é um contraponto a ele. A luva é mais racional. E o protagonista, ele é meio cego assim. Né? Ele recebe ordens. Ele é muito cego pelas ordens que ele recebe. E tipo, está acontecendo umas atrocidades. Ele passa um espanão muito louco ali. E a luva é sempre meio que o contraponto. Ela sempre tenta apresentar. Ah, o protagonista é uma visão diferente. Pera aí, você está pensando? Pode não ser bem isso e tal. Né? Mas às vezes ele irrita um pouco. Às vezes ele é engraçado. Mas tem momentos que irritam um pouquinho. E enfim. A história realmente me fez seguir em frente. Achei o universo bem construído. Os personagens muito bem construídos. Funcionou bem para mim. O combate do jogo também é bom. Não tem nada de revolucionário de diferente aqui. Basicamente você tem as suas armichas. Os seus arsenais. Arminhas ali de ataque de curto alcance. Né? Que são as milices. E outras de longo alcance. Umas que usam munição. E outras que usam energia. Você tem um medidor de energia ali no canto. E você pode utilizar armas aí desse tipo. E junto ali com as armas. A gente tem algumas habilidades. Né? São um conjunto de habilidades que a gente pode escolher. Quais a gente quer equipar. Então tem habilidade por exemplo. Que congela inimigos. Tem outras que você usa uma espécie de telecinese. Levita os inimigos. Deixa eles mais expostos. Escudo. E você pega recursos. Né? E é muito da hora a forma de coletar recursos. Achei muito legal. Porque você usa a luva. Para poder sugar os recursos. Eles vão saindo ali das gavetas. É gostoso. Sei lá. É uma coisa legal coletar recursos. Eu achei legal. Só por causa do estilo de coletar ali. E esses recursos você coleta. Você usa para fazer upgrades. E também para fazer upgrades. Nas suas armas. Nas habilidades do seu personagem. Você faz o upgrade numa maquininha. Que é uma maquininha que é um robô. Que é extremamente taradex. Dados. Você está tão concentrado amor. Está pensando em mim? Cai fora. Estou trabalhando no meu equipamento. O que você disse tigrão? Eu falei para cair fora. Você me ouviu. Eu amo quando você fica bravo. Me castiga. Então assim. O jogo ele não te apresenta muita coisa. De habilidade conforme você vai avançando. Ele já te joga tudo de uma vez. Claro que você não consegue fazer upgrade de tudo de uma vez. Mas. Ele tem diversas habilidades. Diversos upgrades de armas. E vão aparecendo armas interessantes ali. Que você pode. Craftar. Criar upgrades. Você pode achar algumas que você vai gostar mais. E ele deixa você reverter as habilidades em qualquer momento que você quiser. Sem nenhuma penalidade. Então você pode ficar mudando as builds e testando. Já que você pode upar apenas duas habilidades por vez. E tem umas cinco ou seis. Se eu não me engano. Então você pode resetar e mudar conforme você queira. Conforme você vai enfrentar um tipo de inimigo específico. Por aí vai. Questão de inimigos. São todos robôs. Conforme você vai avançando. Vai aparecendo um ou outro inimigo mais novo. Mas chega na metade do jogo pra frente. Já não aparecem mais inimigos novos. Os chefes eu achei muito bons. Os chefes são bem legais. São bem únicos. Bem criativos inclusive. Um ou outro se torna inimigo comum depois. Mas a maioria é bem criativo. E as boss fights são até ali bem divertidas. E agora vamos falar de uma coisa que eu não gostei muito. O que que é? É o mundo ali. O mapa do jogo. Por que? O jogo ele não fala na Steam. Se você for ver as tags ali do jogo. Ele não tá como um mundo aberto. E ele é um jogo meio mundo aberto. Mas que parece que ele tem medo de se assumir mundo aberto. Eu achei isso muito estranho. Por que? O que acontece? Como que ele é estruturado? Ele é estruturado assim. No começo por exemplo. Você vai passar dentro de um local fechado. Explorando. Então é um pouco linear. Outras áreas não são tão lineares. Mas ainda são áreas fechadas. Que é corredor, sala e etc. As vezes você passa uma, duas, três horas em seu local. E aí você sai no mapa na cidade. Onde ela é aberta para você explorar. Então tem casa. Um monte de robô andando. Ali que é inimigo. Você pode pegar carro para dirigir. Por exemplo. Que é um único tipo de carro ali que eu encontrei. Que é um vermelhinho. E é horrível. Não vale a pena dirigir carro. O carro parece que é feito de açúcar. Qualquer batidinha ele já começa a pegar fogo. E a rua é cheia de obstáculos. Então para se locomover com carro. É muito ruim. Eu prefiro ir andando. É menos estressante. E você tem várias casas ali. Ele tem uma estrutura que até me lembrou um pouquinho da Enlight. Porque assim. Se você ir muito para cima de robôs ali. Quando tem três, quatro robôs. Você vai sofrer. Você vai acabar morrendo. Então você meio que fica com cuidado de evitar. De passar por trás. Mas você pode usar o Stealth. Que eu também achei muito inútil o Stealth. E não tem upgrades de Stealth. Então tipo. É muito complicado. Às vezes você chegar num robô pelas costas. O personagem é muito lento agachado. E você não consegue evoluir isso. Mas você consegue ele esquivar dos robôs. Ir para as casas. Para coletar recursos. Beleza. Só que. Assim. Vocês estão vendo aí. É um mundinho aberto. Você tem um mapa e tal. Só que ele tem medo de ser mundo aberto. Por quê? Ele não tem coisas básicas de mundo aberto. Ele basicamente não tem atividades. As únicas atividades que você tem. É ir em pontos. Que ele mostra ali no mapa. Que você pode pegar um upgrade de armas. Que são chamados de campos de testes. Que assim. É a única atividade legal mesmo do jogo. Porque elas funcionam mais ou menos como dungeons. São áreas fechadas que você entra. E nesta área tem baús. Então você tem tipo um baú de bronze. Que dá um tipo de coisas que você pode adicionar na sua arma. Para modificar e melhorar a sua arma. De pratas. Que dão outras coisas. E os de ouro. Que dão mais coisas ainda. E essas dungeons basicamente você entra. Tem um chefão que repete. Geralmente. E você vai ali explorar. Resolver alguns puzzles. E achar esses baús. E no final você vai ganhar ali a recompensa. São dungeons legais até. De se explorar e tal. Mas se por acaso você vai deixar para fazer as dungeons. Lá na frente do jogo. Você tem que voltar lá no começo do mapa. Fazer uma dungeon. E você vai andar pra caramba. E também ir numa central. Onde você controla uma câmera. E usando essa câmera. Você consegue abrir algumas construções. Que você consegue desativar todos os robôs de uma área. Por um determinado período de tempo. E aí fica meio mais fácil de explorar. Ou você pode ativar um dirigível que ele sobe. E você consegue usar uma tirolesa. E às vezes você consegue acessar alguns locais. Meio que secretos. Fora isso. Não tem nada a mais. E o jogo fica assim com medo. Não tem fast travel. É um mapa bem grandinho. Não tem fast travel. Você não pode voltar ali. Se você quiser voltar num ponto. Você tem que andar pra caramba. Pra pegar um pedaço de arma. Por exemplo. Você não consegue adicionar marcadores no mapa. É muito estranho. Parece que eles ficaram com medo de falar. A gente é mundo aberto. Ou é um mundo aberto mais ali. Por área e segmentado. Mas não. Eu não entendi. Não entendi. Já meteu um mundo aberto. Por que que não completa o negócio? Poderia colocar mais uma atividade ou outra. Ou uma outra atividade secundária. Não precisa ser um mundo aberto. Massivão assim. Mas podia dar uma enfeitada nesse mundo aberto. A gente anda um tempo por ele. Sabe? E eu senti falta disso. E tipo assim. Você zerou o jogo. Acabou. Tu não pode voltar nesse mapa. E andar. Explorar. O jogo não quer que você ande pelo mundo aberto deles. Só quer que você ande explorando um pouquinho. E vá seguir o seu caminho. Que eu senti. Mesmo tendo algumas coisinhas opcionais ali. Que dê pra fazer. Mesmo depois de zerar. Tipo pegar pedaços de arma. Pra você fazer upgrades. Nas suas armas. Se você quiser. Eu realmente achei muito estranho o sistema de entre aspas. Mundo aberto deles. Mas enfim. Ainda é legalzinho explorar. Ainda você gosta de entrar nas casas. Você sente que está sendo recompensado por explorar. Porque você está sempre pegando recursos. Você está sempre utilizando recursos. Mas eu confesso que eu senti falta de um pouquinho mais por esse mundo aberto. E eu acredito que esse tenha sido o ponto mais negativo do jogo. Outras coisinhas ali negativas que eu tive. Foram bugs. Eu tive crashes. Nos momentos iniciais que eu joguei. Uma vez inclusive meu PC deu tela azul mano. Só que eles lançaram um update no meio da minha jogatina. E eu não tive mais crashes desde então. Mas bugs eu tive sim. Às vezes o personagem se engasga no chão. Trava. Teve uma hora e tipo. Eu estava um pouco longe do save. Porque quando você está no mundo aberto. Se você não salvar. Você vai voltar lá atrás. Ele não tem save automático. A não ser que seja algo relacionado à história. E mano. Eu estava avançando com o carro. Porque nessa área. Dava até um pouco para andar de carro. Mesmo com um monte de obstáculo. E teve um momento. Que eu desci do carro. Para enfrentar os inimigos. Meu carro pegou fogo. Porque ele é feito de açúcar. Eu fiquei travado no chão. Do lado do carro. Não consegui sair. E fui de arrasta para cima. Porque o carro explodiu. Então sim. Tive uns bugzinhos meio chatos. Outro que aconteceu demais comigo. É que você pode congelar os inimigos. Só que existe um robô específico. Que quando eu congelava ele. E ele falecia congelado. Ele some. Tipo. Ele apaga da tela. Como se ele nunca tivesse existido. E os robôs eles dropam né. Coisinhas recursos. Algumas não é nada. Muita coisa assim. Mas você acabava perdendo o recurso desse robô. Porque ele sumia. Simplesmente. Mas no geral assim. Os bugs não são toda hora assim. Foi um ou outro que atrapalhou. Mas não é algo que é. Tipo. 80% do jogo é bug. Não. Isso não acontece. Outra coisa que é só um pouquinho estranha. São as cutscenes. Eu achei que as vezes eles um. Umas câmeras de ângulos estranhos. E as vezes as expressões. As pessoas ficam esquisitas. Principalmente do protagonista. Parece que o corpo do protagonista é meio estranho. Quando está em cutscenes que aparece ele mesmo. Mas é um detalhezinho. Não impacta na qualidade da história para mim. Enfim. É um jogo legal. Assim. Não é aquele jogo que eu vou falar. Nossa. Que surpresa. Foi uma surpresa de 2023. Não. Mas ele é um jogo honesto. Ele é um joguinho bem feito. Com uma história legal. Uma narração. Um ritmo bom. Ele dura de 17 até quase 20 horas ali. Dependendo do seu ritmo. E assim. Eu não me senti em nenhum momento cansado jogando ele. Isso foi legal. Acho que a história me fez querer seguir. Os upgrades das armas são legais. Você tem boas variedades. Você pode ficar trocando. Então eu sempre gostei de seguir em frente. Só o comecinho talvez um pouco arrastado. Mas quando engata ali a historiezinha. Vai ficando muito legal o jogo. E eu acho que valeu a pena assim. A experiência. E é um jogo divertido. Agora. Né. Assim. Esse jogo vai estar no Game Pass. No PC Game Pass. Então é óbvio. Que eu vou recomendar. Nesse caso. Mano. Vai. Não é um jogo que vai fazer você perder seu tempo. Você vai ter ali. É. 16. 20 horinhas de gameplay. Bem gostosinhas. Bem divertidinhas. Do meu ponto de vista. Agora tem um problema aqui. Que eu falei. Que eu ia falar no final. No Playstation. Isso aqui está. 350 pila. Podendo chegar. A 550 reais. Né. Porque você ainda tem um passe de batalha. Que dá para você comprar junto. Tipo assim. 550 reais. Definitivamente. Esse jogo não vale. Tá. É um jogo legal. Mas. Full price. Para mim. São jogos muito seletos. Tem que ser uma surpresa muito boa. Para valer o full price. Sabe. E. Eu acho que o Atomic não vale. E o problema. Que eu falei dele. É que. Pô. Você está jogando aí no Game Pass. Já assina o serviço. De boa. O problema. É que. Quando eu vi. Esse preço de 550. Eu vi que. Mano. Tem um Atomic Pass ali. Então vai ter DLC. Já tem uma DLC confirmada. Me deu aquele estalo. Porque. O final do jogo. É extremamente aberto. É um final. Que você fala assim. Só falta aparecer ali embaixo. To be continued. Só faltou isso para mim. Porque. Ele deixa aberto. Eu achei que era. Talvez. Eles queiram fazer um futuro jogo. Um segundo jogo aí. E ficou aberto. Aí eu vi a DLC. Eu falei. Putz. Provavelmente. Os caras vão vender final. Pro DLC. Eu achei isso. Pusco. Então. Você já vai pagar o full price. Já vai ter. Tipo. Pensar. Talvez de uma DLC no futuro. Ou que. Pegar a Premium Edition. Definitivamente. Para mim não vale a pena. Agora. No Game Pass. É outra história. E eu recomendo. Outra coisa que eu achei. É que esse jogo. Não deveria ser vendido full price. Ele é um estúdio pequeno. É o primeiro jogo desse estúdio. E eu acredito que isso até atrapalha as vendas dele. Porque por exemplo. O Hi-Fi Rush. Ele saiu. No Game Pass. E saiu. A 30 dólares na Steam. Muita gente gosta de ter o jogo na Steam. E muita gente comprou. Porque ele era mais barato. Era mais acessível. E isso poderia ser um efeito bom para o jogo. Talvez muita gente testasse. Visse que é um joguinho legal. E compraria para apoiar ali na Steam. E não sei se isso vai acontecer muito. Simplesmente pelo preço. Posso estar enganado. Talvez. Mas eu acho que deveria ser mais barato. Deve ser 40 doletas esse jogo. E aí dava para mais gente. Até comprar na Steam. E ficaria mais acessível para a galera do Playstation. Mas. Se você está no Playstation. Espere uma promoção. Se você está no Game Pass. Vale sim a pena jogar esse jogo. Esse é o resumo. Eu fico por aqui. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo popô. Até a próxima. E tchau.